Hum, hoje é dia de celebridade, um grande sucesso da TV brasileira. Pois é, a história de Maria Clara e Laura movimentou o Brasil em 2003 e até hoje tem muita gente com muita saudade. E claro, alguns atores infelizmente partiram, então vamos relembrar um pouco de celebridade? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, celebridade começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Você foi um daqueles que ficou com saudade desse grande sucesso, celebridade, que foi ao ar na Globo em 2003, 2004. Escrita por Gilberto Braga, essa história contou com Malu Mader, Cláudia Abreu, Fábio Assunção, Marcos Palmeira, Débora Seco, Juliana Paz e um grande, um dos maiores elencos das novelas da TV Globo. Por quê? Porque teve muita participação, teve muita celebridade, teve muito ator convidado e claro, essa história maravilhosa que envolveu Maria Clara, a Malu Mader e a Laura, a Cláudia Abreu. Teve muito jogo de interesse e claro, alguns atores participaram, partiram e deixaram saudade. Então vamos relembrar e homenagear. Vamos começar o vídeo por Cecil Thierry, ele que deu vida ao Dr. Felipe Bastos nessa novela super emocionante. O ator faleceu em 9 de outubro de 2020, aos 77 anos, vítima de mal de Parkinson. Bom, Cecil viveu uma longa carreira na TV brasileira, ele que é filho da eterna Tônia Carreiro, fez Se Eu Fosse Você, seu último trabalho em 2013 para a TV brasileira. Mas claro, você lembra dele em Roda de Fogo, Top Model, Poder Pararelo, Máscaras da Record, muita gente não esquece do Cecil em A Próxima Vídima. Tá lembrado que era o mordomo que matou todo mundo nessa história? Pois é, grande ator, muita saudade. Hugo Carvana talvez tenha vivido em celebridade um de seus maiores papéis. Ele foi o Lineu Vasconcelos e todo mundo queria saber dessa história. Afinal, quem matou o Lineu Vasconcelos, o super empresário, o cara do dinheiro nessa história? Pois é, o Hugo faleceu em 4 de outubro de 2014, aos 77 anos, vítima de câncer. O Brado Retumbante, também da Globo, em 2012, foi seu último trabalho na TV brasileira. Mas ele fez muita coisa, foram mais de 50 anos dedicados à TV. Sua estreia na Globo foi em 1975 com Cuca Legal e a primeira versão de Gabriela. Mas ele também fez muitos trabalhos antes de falecer, o Brado Retumbante, em 2012, Incessato Coração, Na Forma da Lei, Malhação e muita, mas muita coisa legal que deixa saudade. Quem também estava em celebridade não era o Roque Santeiro nem o Giovanni Improta. Era o próprio José Wilker que deu vida a ele mesmo como apresentador do troféu Celebridade, criado pela Maria Clara, a Malu Mader. O ator faleceu em 5 de abril de 2014, aos 67 anos, vítima de infarto. Amor à Vida, de 2013, foi seu último trabalho na TV, mas ele também participou de Gabriela, Brado Retumbante, O Salvador da Pátria, Senhora do Destino, Giovanni Improta e Roque Santeiro, em Roque Santeiro. É até hoje considerado um dos melhores e maiores atores da história da nossa TV. Quanta saudade do José Wilker, grande, mas grande ator. Marília Pera era também uma das maiores estrelas e deu vida a ela mesma. Ela foi contratada pela Maria Clara, Malu Mader, para fazer um show na novela Celebridade. A atriz faleceu em 5 de dezembro de 2015, aos 72 anos, vítima de infarto. Pé na Cova, que foi ao ar até 2016, foi seu último trabalho na TV brasileira. Loucos por Ela, Aquele Beijo, Tititi, Brega e Chique, muitas, mas muitas histórias que eu, você, sua mãe e muita gente pode contar dessa grande tama da TV brasileira, que com certeza deixou muita, mas muita saudade. Que atriz maravilhosa. Nelson Dantas era o doutor Alcir Nogueira. O pai do Daniel Dantas e Beato Salu, na novela Roque Santeiro, sucesso de 1985. E em várias outras novelas, faleceu em 18 de março de 2006, aos 78 anos, vítima de parada cardiorrespiratória. O Pequeno Alquimista, de 2004, foi seu último trabalho para a TV Globo. Sua última novela foi justamente Celebridade, mas ele também fez Tope Calhente, Acosto, Rock Santeiro e muitas, mas muitas outras novelas da Globo, como Roda de Fogo, sucesso em 1986. Nelson fez muitos trabalhos no cinema e no teatro. Nildo Parente deu vida ao Vanderlei, talvez um dos maiores destaques que ele teve na história da TV brasileira. O ator, que fez muita coisa na Globo, na Record, na Manchete, faleceu em 31 de janeiro de 2011, aos 75 anos, infelizmente vítima de um AVC. A Lei e o Crime foi seu último trabalho na TV brasileira, em 2009. Mas ele também fez vários trabalhos na Record e na Globo, como América, o sucesso de 1994, A Viagem e a minissérie A Gosto. Nildo era considerado um grande amigo e companheiro de vários atores, principalmente das décadas de 1970, 80, fez muita coisa e, por isso, aparece sempre aqui nos vídeos do Bloco Social. Aproveita para conferir e matar a saudade desse grande ator. Tem mais, tem um grande ator que estreou na TV brasileira em 1964, na TV Tupi, O Direito de Nascer. Oswaldo Loureiro deu vida ao Dr. Peixoto em Celebridade. O ator faleceu em 3 de fevereiro de 2018, aos 85 anos, por complicações do Alzheimer. A Lua me disse, 2004, foi seu último trabalho na TV brasileira. Mas ele fez também Começar de Novo, Marina, Parabéns pra Você, Guerra dos Sexos, Rock Santeiro, Cambalacho, Pantanal, Mico Preto, 4x4, Cubana Can e muita coisa legal que deixou, com certeza, muita saudade. E aí, gostou de relembrar a celebridade? Juro pra você que também gostei. Então aproveita, deixa seu like. Se quer ouvir todas as músicas que tocam aqui no Bloco Social, aproveita, vai na descrição, no primeiro link. Bloco Social, tchau, tchau.